A aldeia está muito velha, está muito envelhecida mesmo, na área de gente jovem. E os poucos que há vão-se embora, não querem saber disto. Acho que estamos um bocadinho esquecidos, aqui dentro desta aldeia. É nas minas de Alge Estrela, Minas Neves Escuro, onde há a maior fonte de emprego aqui na zona. As minas também empregou muita gente, senão até ainda era pior. Exato, isso aí parece a Avenida da Liberdade de Nicará Estrada todo o dia. Passam aqui, mas pouco. Fico um bocadinho fora de volta. Santinovo está vindo aqui tudo. Pois é, meu marido. Entrou-lhe aquela saudade, nasceu aqui e aqui foi criado, não é? Então, bom, vou comprar uma casa na aldeia. Antigamente aqui era toda gente amiga, agora não se pode haver uns aos outros. Não sei se estão todos ricos. Temos aqui este centro, não é verdade? É uma coisa boa. É pena não virem mais pessoas para aqui, não é? Sempre sempre tínhamos aqui umas com as outras. Fazíamos uns trabalhinhos. Já vai aparecendo mais pessoas agora. Agora, cada qual faz a sua vida nas suas casas. Temos um grupo aqui na terra, um grupo coral. Elas do Alentejo. Sim. Temos ensaios. Temos de ter duas vezes por semana. Estamos muito divertidas, gostamos muito de passearem. Gostávamos de ter mais convites, não é verdade? Isto a vida também está a tomar. Malta, por conta isto? Nota-se é um decréscimo, principalmente no inverno. Quando está muito frio, as pessoas mais idosas já não vêm tanto. E agora no verão tem tendência a aumentar devido também aos emigrantes que vêm. Principalmente em agosto. Ao menos aí por dia isto ronda 20 pessoas. 20 e tal. Há dias de 30, há dias de 15. É conforme, não é? Normalmente quem frequenta mais das 2 da tarde. As primeiras horas que abre é os idosos e estudantes que saem mais cedo. A população ativa só vem a partir das 5 e meia, 6 da tarde. Portanto, é um espaço que eles podem utilizar. Têm os serviços que têm a internet, o acesso à internet. Têm a leitura dos periódicos. Vários tipos de jornais e revistas. Têm o empréstimo de livros. Consulta de dicionários, também consulta local. Portanto, é aqui. E alguma informação. Caso não tenham aqui, peçam. Eu tento trazer-o da Biblioteca Municipal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.